De briga Minha 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 Da Minha 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 Não, vai Cargo Vai Quarto Vai 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 Tá bom Vão Vão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vai sair quando 2 meses ainda 2 meses Deixa eu ver aqui Olá Midas E aí E aí Valeu Cle, obrigado por compartilhar irmão Tamo junto Bota aí 12 real mesmo essa aí que cê tá Só fé E aí Bota 12, vambora do jeito que tá aí Caraca mano 30 Wildman Não tem ele aqui não Tem Raksal mano Não tem aqui nessa mano Gosto pra carai da Raksal mas não tem aqui ainda Achei não Jonathan Não tem garagem Pagou? Nossa Passeu Vai tragar uma besteira aqui ó E aí Vou recuperar a grana que o Bell perdeu aqui galera Vambora 1 minuto 1 minuto pra carrer a 100 5 segundos pra perder 5 segundos pra perder 5 segundos ou é? É coisa boa Não tem não Não tem não Não tem não Não tem não Sexta e sábado, sábado, né? Comigo era segunda e... Segunda e... Ah, ele pagou já, velho. Ô, Bel, se liga. Eu botei o bônus de 100 e 127. Eu fujo? Não. Na hora, né, parceiro? Não é da vizinho. Cacete, brother. Eu tenho bagaçado nesse... Nesse bônus. Vai dar ruim, hein? Eu vou no torro, mano. Vamos ver se ele vai me ajudar hoje. Eu acho que não, Jonathan. Ainda não. Eita, o Elthi entrando de costa no Midas. Pra mim era segunda e sexta, mano. É o final do dia. Pra mim tá sendo sexta e sábado, sábado. Eu não... Sábado eu nem abro live, mano, na verdade. Sábado foi bom, mano. Eu acho que eu vou... Vou focar na sexta, velho. Acho que sábado também não é tão ruim, não, velho. Nossa, sábado é horrível, velho. Todo mundo vai sair lá pra curtir, velho. Sábado é o dia, mano. Tipo, quem trabalha sábado... Sábado de manhã não sai na sexta. Aí trabalha até meio-dia, sai. Aí de noite tá na rua. Aí só quem tem isso. Se não tem trampaio... É sábado, sábado é domingo que sempre deu bom pra mim. Mas mano... Meu... Meu... A maior parte. A maior parte. A maior parte. A maior parte. É de manhã. A maior parte. Que eu não fazia lá agora no vídeo, não sabe? Era o dia de manhã e a tarde. F Friends. Eu fazia às 8 às 28 светaduras, mês. A menor parte. e e aí 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 o caralho mano olha o que se torne já fez comigo velho e aí o cuidado só sai do canal aqui obrigado pronto tá lá e não salva aí e aí e aí e aí e ir te levar uma a última vez que eu não tô aumenta mesmo aumenta aí bota mais e aí tá ali boa noite irmão como é que tá e aí caralho que azar é esse hoje foi o meu dia de zerar o cloro é só um milagre desse merda agora é só um milagre mano desse cara agora ele levou meu dinheiro todinho é só um milagre quase impossível recuperar pelo menos mil reais aqui e aceito namorado e tá é que tá e andres que salve zão a quatro mil setecentos eu tava me empurrado tanto ontem aí a vida de rita tribo galera no moral de rito atrevo tropa por favor trevo trevo tropa trevo trevo nos nossos afirmam a do nada Caralho, eu perdi 1.700 Ih, quanto tá? Quem que parou foi o Thor agora Caralho, mano O Thor não tá pagando, eu não sei pra que que eu insisto nele, velho Não sei pra que eu insisto nessa merda desse Thor, velho Porque ele não tá pagando nada Galera, depósito mínimo é 20, cashback de 5 aí pra geral Se fizer o primeiro depósito, beleza? Oh, sacanagem desse Thor, mano É, velho Tu tá indo no Thor ainda, velho? Tu ainda tá indo no Thor? Ah, de vez em quando eu vou, mano Caralho Tá com quantos mil aí, Magão? Tô com 17 reais Insisti aqui no Thor, insisti no Thor e levei fome, mano Muito bom Era pra eu ter continuado na PG E aí, velho E aí, velho? Tomei foi falando Cê tá com quantos mil? 17 reais? Ah, aí é duro, hein, velho Nossa Ah, aí, aí Como é que foi esse rosto, Magão? Não tem direito Não, mano Mas hoje foi... Tô cansado, velho Hoje eu fiz um treino pesado Hoje eu tô abalado, mano Ih, você ajuda a nós, hein, Magão? Na tela um pouquinho? Não Tem condição 17 reais, não Ah, velho Dá vontade de ir de novo aqui, mano Dá um machinho Fora Ah, não é possível Não apagar nunca Aí, velho Aí, fora Vambora, mano Vai mais um, então Só um minuto dessa coragem Vambora, velho Na fé agora, hein Mano, o Thor é muito ladrão, mano Não é possível Chega pincelando a tela, por favor Deixa eu tela weld aqui Chega pincelando a tela já Calma aí, troca Caralho, mano Vai meter o louco, né, mano? Olha lá